Salve, salve meus queridos, sejam muito bem vindos a mais um FS Mods, onde eu vou mostrar apenas esse novo caminhão BR Um Volkswagen Meteor, e já vou explicar como que você pode fazer pra ter a versão com o logotipo da Volkswagen, tá bom? Galera, Meteor, olha só o tamanho do caminhão, tô aqui com 460, 28, 460, 29, 520, vamos ver aqui como é que tá o interior Olha só, nós tivemos esse caminhão no FS19, e agora hoje chega aí para todas as plataformas no Farm Simulator 22, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar o like aí também Pessoal, vamos aqui na categoria de carroças, carroças aqui é português de Portugal, né? Pra gente é, né, sei lá, cavalo, mecânico, caminhão, não carroça Tá aqui galera, 142 mil dólares, um Meteor, Lizard, Meteor, que vai de 460 até 520 cavalos Nós temos aqui o Giroflex e Climatizador Você tem a opção padrão, você tem a opção com Climatizador 1, ou Climatizador 2, 3, que é o preto, 4 Giroflex, né, no estilo europeu, ou então padrão, tá? Vamos deixar aqui, ó, um branquinho Você tem a configuração do motor 460 e 29,520, tá? 28,460, 29,520 por 18.500 a mais Depois você tem aqui a configuração das rodas Você tem a configuração da roda padrão Aí você tem a opção dela, da frontal na cor preta Da traseira preta e a frontal normal Todas as rodas pretas Padrão 2, né, muda aqui o pneu, ó Ó o pneu antes, um pneu mais normalzinho Aqui um pneu um pouquinho mais cravudo, tá? E aí você tem as mesmas opções de cor nas rodas Só que com o pneu um pouquinho mais largo, o pneu com mais tração, tá bom? Cobertura lateral, que é o aerofólio aqui na lateral Também no estilo europeu Ou padrão, no estilo brasileiro, né? Você tem aqui a logo, né, aqui tá o Lizard Aqui você muda pra ficar sem a logotipo Defletor, você tem o padrão Você tem o defletor lateral O defletor lateral e embaixo E aí você tem o defletor lateral e em cima E o defletor lateral em cima e também embaixo E aí volta para o padrão Esse daqui eu acho que é o mais legal, né? Deixa eu ver, ó Esse daqui é o mais legal Aí você tem aqui vidros padrão Fumei um, dois, três E aí volta para o padrão Então você tem aí quatro tipos de vidro, né? Espelhos Você tem um espelho aqui preto de plástico Você pode mudar pro primário Que vai pra cor que tiver o seu caminhão Secundário A cor que você escolher na cor secundária Branco E de volta aqui ao plástico O parasol e trincos De plástico Aí primário Que vai pra cor do caminhão Cromado Parasol Aí você acrescenta o parasol E vai todas as opções aqui novamente, tá? Para lamas Para lama aberto de plástico Aberto de plástico dois Deixa eu ver aqui, ó O primeiro Aberto aqui na frente E fecha aqui atrás O segundo Abre na frente Fecha no meio Abre no meio Fecha atrás Depois você tem fechado na frente Fechado atrás Aí você tem aqui na opção De cor secundária, tá? E aí volta tudo ao normal E aqui a gente já vai ver A questão das cores, tá? Não se preocupe Antenas, tá? Padrão Antena na esquerda Antena na direita Antena na Antena na esquerda E na direita, tá? E aí volta aqui Para o padrão também Farol Plástico Primário Ó Esse detalhe aqui, né? Que eu acho que o cromado vai ficar bom Vamos ver Secundário Plástico Não tem cromado Vamos deixar aqui na cor secundária E aí você tem aqui, ó Adesivo padrão Adesivo preto Adesivo branco Tá? É o adesivo aqui atrás, ó Da marca, tá vendo? Aí você tem aqui a cor principal Vários tons de cores E aí a cor do design Você pode pôr um cromado aqui Que vai ficar bonito Né? Só que aí aqui atrás Não fica legal É só colocar um para-choque preto Aqui caso queira Se você quiser pôr cor no para-choque É ali que você vai mexer A cor das rodas Do cubo das rodas, né? Coloquei um verde Para que vocês consigam enxergá-los Estão aqui Você pode pôr a cor que você quiser A cor da roda em si Vou colocar um vermelho Para que vocês também possam ver, ó É a área de fora Né? O aro externo da roda Certo? Vou pegar esse daqui Para a gente ver como é que ficou Ó Ficou na cor laranja Aqui também, ó Que eu tinha deixado O interclima, né? Olha aí O som, galera, ó Escuta o som O som padrão do jogo, tá? O som padrão do caminhão americano Ele fica com essa luz ligada, ó A hora que você está andando Essa é a luz Baixa Luz alta E luz extra aqui De... Vamos ver onde está o pisca O pisca está na interna E aqui no lado externo, tá? Bem bacana Mais um caminhão BR aí para vocês Show, 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 show E eu vejo vocês na próxima E aí E aí E aí